Esse é o World Defense, o jogo onde eu defendo o meu portal pra não deixar tropas passarem. E o que eu tô fazendo agora é testando tropas e tropas pra conseguir encontrar o melhor combo do jogo. Essas são as tropas que eu tenho atualmente. É, a gente tem muita tropa. Mas, a gente perdeu uma fase recentemente. E isso não era pra acontecer. Mas a gente aprende com os erros. Inclusive, entra no meu grupo do Roblox. Link tá na descrição. E olhando aqui as tropas que a gente tem, esse aqui é o nosso Shadow Claw. Um dragão, um dinossauro, que é muito caro. Mas como dá pra ver no final, ele fica com 7.500 de vida no total. O nosso querido gênio fica com 3.200. O dragão da galáxia fica com 2.700. E assim, vai indo. Mas as tropas mais fortes de ataque que eu tenho são essas. Porém, hoje eu quero testar uma outra tropa de Robux que seja mais forte. Porém, eu não sei se ele é mais forte ainda. E é esse daqui. Um tubarão aquático. Eu gostei muito do estilo dele. Eu tô achando que ele vai ser bem forte. Temos também um cavaleiro da galáxia. Hum, esse aqui me chamou mais atenção. Eis a questão. Tubarão aquático ou esse cavaleiro da galáxia. E agora, ele vai decidir. A tropa que ele falar vai ser a tropa que a gente vai testar hoje. Tá nas suas mãos, meu caro. E ele falou galáxia. Então, essa vai ser a tropa que a gente vai testar hoje. E por sinal, é bem carinha, viu? Ah, vou acabar com o meu Robux. E vamos ver se valeu a pena essa compra. Aqui, ele tem muita vida. Ah, é uma tropa de... Meus amigos. Ele tem 140 mil de vida. E ele aparece de 17 em 17 segundos. Ok, então a gente pode tirar nosso tag de terceirada. E equipar ele no lugar dele. Porque, sem dúvida, essa tropa é absurdamente mais forte. E eu quero testar ela agora. É, porém, como eu imaginei. Ela é uma tropa um pouquinho caro. Bom, pra começar esse jogo, eu vou colocar o nosso querido gênio da lâmpada bem aqui atrás, ó. Porque depois eu vou colocar uma outra tropa. Só que eu não sei se valeu tanta pena, assim, colocar ele. Mas já coloquei. Então, não tem como voltar atrás. Porque o gênio da lâmpada, ele é forte. Mas ele não é tão forte assim. Igual, eu imagino. Até porque ele não alcança tão distante. Então, eu espero que essa escolha que eu tenha feito não tenha sido errada. É, se bem que eu tenho escrito aqui também, né? Também pode ajudar, né, cara? É, tô preocupado na toa. Ih, passou umas tropas. Ô, senhorzinho. Não ajuda aí, não, cara. Ele tá deixando a... Oi? Tudo bom, senhor? É, galera. As tropas literalmente passaram aqui. E o carinha deixou. Ferrou. Eu deveria ter pego a nossa Cobra King. Então, pra não cometer esse erro novamente, vamos pegá-la agora e colocá-la aqui atrás. Porque a gente não pode perder essa fase. Olha que pilantra. Ele tava esperando pra colocar o dragão na galáxia. Mas, pelo menos, vai ajudar agora. Menos mal. Não vou reclamar, não. E eu perdi recentemente nessa fase. E eu não quero cometer esse erro novamente. Porque agora a gente vai ganhar. E a gente vai solar totalmente essas tropas que tão vindo. Só precisa de dinheiro, né? Porque a gente tá meio sem dinheiro. Legal. Já consigo colocar o nosso dragão na galáxia bem aqui. Porém, eu não consigo colocar dois. Então, será que se eu colocar um aqui atrás... Ah, não tem espaço pra colocar aqui atrás? Aqui, quem sabe? Ó, aqui pode ser uma boa. Porque ele vai pegar numa área bem grande. Aqui não vai pegar tão distante assim, não. Então, tá decidido. Eu vou colocar o dragão na galáxia bem aqui, ó. Porque depois que eu der o upgrade nele, ele vai conseguir pegar numa área bem grande. Tanto aqui atrás, quanto lá na frente. Ou seja, ele vai pegar no mapa inteiro, praticamente. E agora, pra gente ficar mais rico rápido e conseguir comprar essa tropa mega roubada que a gente vai querer comprar, eu vou precisar colocar as tropas de dinheiro. Vou começar a colocar elas aqui atrás. Pra não trabalhar colocar outras tropas depois. Então, a gente perdeu de novo. Mas dessa vez, eu comecei sozinho. E vamos ver se a gente vai conseguir passar. Eu já tenho as ideias em mente do que eu vou fazer. E a ideia é a gente conseguir testar essa tropa da galáxia. Que, por sinal, deve ser absurdamente roubada. A gente só precisa ganhar as primeiras fases tranquilo. Usando a Cobra King. E depois, quando eu tiver o dinheiro certo, a gente começa a usar o Dragão da Galáxia bem aqui, ó. Querendo ou não, é a melhor opção. Porque se eu colocar aqui atrás, só depois que eu der o upgrade nele, ele fica forte. Isso se eu precisar, né? Porque eu tô achando que só a Cobra King vai segurar essas tropas por um bom tempo. Olha lá. Ela sozinha tá assolando geral. Uma Cobra King, viu? Vamos ver como é que vai ser as coisas. Depende do poder da tropa que a gente tá agora e das tropas que vão começar a vir. Mas, obviamente, eu não vou ser nem um pouco bobo. Vou colocar aqui todas as tropas pra não atrapalhar a gente aqui no canto. Tanto a de dinheiro quanto a da Cobra King. Legal, Round 2 já começou. Vamos ver. Round 3, na verdade. Eita, já tá o Round 3? Tá, vamos ver se vai vir alguma criatura que é muito forte a ponto de eu não conseguir ganhar dela. Nenhuma, por enquanto. Esses daqui são os Guerreiros Múmia, mas eles também não são tão fortes assim. As Cobra Sola eles. E já que a gente tá usando a Cobra King, por enquanto, o que eu posso fazer pra acelerar esse processo é já tentar dar upgrade nela direto. Vamos só colocar aqui, ó, mais uma tropa de dinheiro. E eu precisaria ter 12 mil. Olha lá, ó. Graças às torres, já fomos pra 6 mil direto. Digamos que, por enquanto, tá fácil. Vamos ver quando eu chegar perto da Wave 15, que é a parte que começa a complicar. Que, por sinal, foi a parte que eu perdi. Enquanto isso, a gente vai aproveitando, dando upgrade nas tropas de dinheiro, ficando mais forte. Porque no final, eu vou precisar ter muita, mas muita grana. A fase tá tudo ok por enquanto. Tamo conseguindo tranquilo. Mas o que eu realmente quero ainda não conseguir, que é começar a juntar muito, mas muito dinheiro. Mas olha só, a gente tá com duas tropas fortes. Eu coloquei aqui outro Dragão da Galáxia, por aí ele só consegue pegar dessa parte. Então, eu acho que eu vou começar dando upgrade nele, pra ele aumentar o dano que ele tá dando nas tropas. E conseguir acertar de mais longe. Isso vai facilitar muito mais pra gente, fora que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu não sei se dá pra ver, mas as tropas que tão vindo agora, tão dando muito, mas muito dinheiro pra gente. E é isso que eu queria. E rapaz, veio uma múmia agora, mas tadinha. Perdeu toda a vida dela. Olha só a Cobra King. E começou a onda 7, ok? Já posso dar upgrade nesse daqui. Agora, vamos ver até onde que ele consegue pegar. Tá, ele não consegue acertar até o início do jogo. A gente precisa dar upgrade nele mais algumas vezes. Mas antes, eu tô pensando em colocar outra Cobra King pra dar um reforcinho. Porque tá começando a vir tropa com 10 mil de vida. É, isso aí é muita coisa. É perigoso da gente perder. Então, vamos colocar aqui a nossa segunda tropa reforço aqui do lado. Dessa forma, tá tudo tranquilo. Dessa vez, eu não vou perder essa fase, cara. A gente vai ganhar de qualquer forma. Tá na hora de fazer o teste Master. Vamos colocar, então, a nossa nova tropa. O nosso Guerreiro da Galáxia aqui, só no nível 1. Olha isso. O nível 1 dele, ele já vem com 12.500 de vida. E eu quero ver o nosso novo Cavaleiro Galáctico entrando em ação. Ele tem 12.500 de vida só na primeira fase. Ó, já solou esse daqui. O próximo que tá vindo, provavelmente, ele vai solar direto também. Vou ver. Pou, pou, pou. Muito forte, cara. Mas eu não vou parar por aí. Com certeza, sem dúvida nenhuma, eu já vou dar upgrade no próximo nível. Porque aí, sem dúvida nenhuma, ele vai ficar praticamente imortal. Como a gente já tem essa tropa que vai dar um reforço muito grande. Eu já vou correr aqui, ó. E já vou dar o upgrade nas tropas de dinheiro pra gente. Mas eu não posso ter descuidado. Mesmo a gente tendo essa nova tropa que é muito forte, por sinal. Essa fase não é nada, nada fácil. Então a gente vai precisar se equipar o mais rápido possível. Aproveitando que a gente tá tranquilo por enquanto. Já vamos dar upgrade nas tropas de dinheiro pra gente ganhar dinheiro mais rápido ainda. E já já eu começo a dar upgrade nas outras tropas. Eu tenho que saber economizar certinho. Porque eu só posso colocar 12 tropas no total. E eu já coloquei 6. E olha lá. Só foi eu ficar feliz se começou a vir tropas com 10.000 de vida. Porém, o nosso Cavaleiro, ele sola. Mas ele demora pra vir de novo. E esse é o problema. Aê. Já posso dar upgrade na tropa de dinheiro de novo. E tá faltando só o rank nível máximo de 100. 100.000. E por enquanto, as tropas tão conseguindo tankar geral, cara. Eu não preciso nem me preocupar. Eita, tá vindo umas tropas um pouquinho mais fortes, hein. Olha lá. O dragão tá acabando com elas. Ah é, não dei upgrade nesse aqui também, ó. Tem que dar upgrade nele. Pronto. E agora, o nosso próximo objetivo é continuar o upgrade nessa tropinha daqui. A ideia é deixar ela totalmente imortal. Porque parece que eu consigo deixar essa tropa do Cavaleiro da Galáxia com 120.000 de vida. Isso é muita, mas muita coisa mesmo. É, mas pra chegar lá, a gente vai precisar ter muita grana pra conseguir dar upgrade nele. Ó, os dragões da Galáxia tão conseguindo um tankar geral. Por que as tropas da Galáxia é forte, né? Tem um dragão da Galáxia que é muito forte. Tem o Cavaleiro da Galáxia que também é absolutamente forte. E assim vai indo. Mas hora de dar o upgrade que a gente queria. Só preciso ter esse até 3.000, né. Será que a gente vai conseguir o dinheiro? Só derrotar aquela tropa, vamos ver. Bom, conseguimos a grana. E agora ele tem 30.000 de vida. Isso no segundo upgrade dele, tá? O bom é que vai diminuindo o tempo que ele aparece. Agora ele aparece de 20 em 20 segundos. O que é pouquíssimo tempo pra uma tropa forte desse jeito. Eita, pega! Olha só como é que é esse Cavaleiro. Caraca, muito forte, cara. Porém, o próximo upgrade é 90.000. Nossa, achei que seria caro, mas não é. Até que barato 90.000. Eu queria muito testar a força dele contra outras tropas. Mas eu acho que não vai dar tempo de vir outra tropa pra brigar contra a gente. Ou vai. Olha, ele tem 25.000 de HP. Veio uma tropa nova que é muito forte. E ele solou ela sem problema nenhum, cara. Ok, vamos dar aqui mais outro upgrade. E agora ele tem 50.000 de vida. Legal. Tô começando a gostar desse jogo, cara. Essa tropa aí tá com cara de ser muito boa. Agora a gente pode juntar dinheiro tranquilo pra colocar as outras tropas que a gente tem no nível máximo. Ué, que louco. Ele varrendo geral que tá na frente dele. Rapaz, que medo. E agora eu tô pensando sinceramente se compensa dar upgrade nessas tropas. A gente ganha 30.000. Contando as duas. Ó, a parada tá começando a ficar tensa. Eu acho que eu não vou gastar dinheiro por enquanto com as tropas que deixam a gente mais rico. Eu vou gastar dinheiro com essa daqui. Com 150.000. Porque ele vai ficar muito mais forte do que ele tá agora. Ó, vamos ver se ele vai solar essas tropas novas. 20.000. Solou, solou. Solou de novo, solou de novo, solou geral. Ih, solou todo mundo. Ok. Então compensa dar upgrade nele. Agora ele tem 68.000 de vida. Bom, como ele tá fazendo a varredura de geral, eu meio que não preciso nem me preocupar na questão daqui de trás. O único problema é na fase final. Quando chegar ela, a gente vai ter que colocar muito mais tropa pra conseguir ganhar. Porque só assim agora, meus caros, não dá certo não. Pode parecer que tá fácil, mas vai complicar já já. Essa fase não é nada fácil. Se bem que eu posso colocar aqui, ó, outro desse cavaleiro da galáxia também pra dar um reforçinho a mais. Nossa, e eles vêm rápido, né? Se parar pra pensar. Ih, começou a vir umas múmias diferentes. Tem muita vida? Não, é uma múmia feiticeira. Tem 3 mil de vida. Ah, não é lá aquelas coisas não. Tá de boa. Tá com essa grana, a gente já consegue dar upgrade na nossa cobra king. E dar um pouquinho de upgrade também num outro cavaleiro da galáxia. E eu quero ver o round final, cara. Eu tô curioso pra ele. Porque eu quero estar preparado quando ele chegar. Ó, já vou até aproveitar e vou colocar aqui nesse exato lugar. Eu coloco a kill aqui, não. Vou colocar aqui na frente, ó. É um gênio da lâmpada. Pode parecer que não é uma tropa forte, mas é, viu? É muito forte. E agora vamos deixar da forma que tá, gente. Não tem muito o que fazer. O que é bom a gente fazer agora é só ir colocando o máximo de tropa que der e dando upgrade nelas. Fazer o quê? Porque a gente não tá ganhando tanto dinheiro agora porque não tá vindo tanta tropa. Mas eu tô com o pressentimento bom. Eu acho que a gente consegue ganhar essa fase com essa nova tropa que a gente ganhou. Nossa, eu pisquei o olho. E olha o tanto de dinheiro que a gente tá agora. Finalmente, chegou o momento que eu vou dar o upgrade máximo no nosso Cavaleiro da Galáxia. E agora ele tem 140 mil de vida. Olha só o tamanho dessa tropa, meus caros. Que coisa de louco. Eu acho que não tem nenhuma tropa mais forte que ele nesse jogo. Ou deve ter, eu não sei. E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Ele aparece de 17 em 17 segundos. Isso é simplesmente muito roubado. E pra ficar mais roubado ainda, a gente vai dar upgrade no nível máximo nos outros Cavaleiros da Galáxia também. E se eu ainda estiver perdendo, eu venho aqui do upgrade no Dragão da Galáxia. Nos dois, no caso. No Gênio da Lâmpada. Tirando o fato que eu posso colocar várias outras tropas depois. Mas eu vou colocar aqui, ó. Dá pra colocar? Hum, não posso colocar mais nenhum Dragão da Galáxia. Atei o limite. Então a gente vai e coloca uma Cobra King. Que também é uma tropa muito boa. Mas se tivesse como colocar mais Dragão da Galáxia, seria melhor. Ó, vamos ver isso daqui, ó. Ah não, essa tropa foi solada antes dos Cavaleiros chegarem. Olha eles limpando todas as tropas que tem pela frente. Caraca! E ele não morreu ainda. Isso que é o pior. Mano, como é que o jogo cria uma tropa tão roubada desse jeito? Vamos colocar outro no nível máximo. E vamos fazer a mesma coisa com essa outra aqui que não deu upgrade ainda. Vamos ver como é que vai ser agora as próximas fases com essa nova tropa. Porque a gente já tá na Wave 13. E tá pertinho do boss final. Já já ele chega. Eu tô pensando sinceramente em colocar outro Gênio da Lâmpada aqui desse lado também. Pra dar um reforço a mais. Aí fica assim, ó. Dois Gênio da Lâmpada aqui atrás. Dois Dragão aqui atrás. E as tropas todas aqui. E caso precise, a gente vem aqui, ó. E coloca outro Dragão da Galáxia bem aqui. Mas eu acho que nem vai precisar. Eu espero, na verdade. Vamos dar um upgradezinho nesse aqui no máximo também já. É, no máximo não vai dar. Porque é 400 mil. Mas já deixamos no penúltimo nível. E já começou a vir as tropas com muita vida, tá? Será que elas aguentam a força do poder da nossa nova tropa? Vamos fazer o teste. Tom, 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 tom. Hihi, hi. Aguenta nada. Eita, começou a vir tropa com 100 mil de vida. Tem muita tropa com 100 mil de vida. É a hora que a gente vai testar se a nossa força é suficiente ou não. Pra começar então, já vou dando upgrade aqui, ó. Direto nas Cobra King que a gente tem. Show. Dei upgrade em todas as Cobra King. E também nos Cavaleiros da Galáxia. Ih, já foram todas as tropas? Eu achei que seria mais difícil. Já vamos correr direto e colocar o nosso Gênio da Lâmpada no nível máximo também. Falta só dinheiro. Mas eu acho que não vai ser trabalho não, viu galera? Olha lá, tá solando geral. Beleza, coloquei o Gênio da Lâmpada. Vamos colocar mais um Gênio da Lâmpada aqui no nível máximo. Ó, e já tô vendo até o Boss. O Boss apareceu. Vamos lá, Cavaleiros, confio na força de vocês, hein. Boa, coloquei os dois Gênio da Lâmpada no nível máximo. Ó, os Cavaleiros já consegui... É... Mano, a gente vai solar o Boss. A gente vai solar o Boss só com os Cavaleiros. E eu achei que seria muito difícil a fase. Olha isso aqui, ó. Olha essa visão. A vida do Boss desceu com tudo. Desceu com tudo de novo. Caraca, que tropa mais roubada, gente. Olha aí só, eu vou ficar parado. Eu nem preciso mais dar upgrade em mais nada. Só os Cavaleiros da Galáxia estão fazendo o trabalho todo. E estão acabando com aquele... O Boss já foi. Com isso, vamos pro nível 17. Ganhei um outro ovo de pet. E descobrimos uma tropa muito roubada. E o mais engraçado é que ela fica recomendando várias vezes aqui em cima. E agora temos dois troféus do Mundo 3. Temos esse daqui e esse outro também. Falta só mais alguns pra gente zerar. Mas além disso, eu também ganhei vários pets. Eu tenho 14 pontos de pets. E tenho alguns ovos pra gente abrir. Vamos abrir esse daqui que a gente já pegou. O que que vai vir? Opa, vem um Bunny Blaster. Eu vou abrir todos aqui um atrás do outro pra gente não perder tempo. Ó, aqui estão os dois novos pets que a gente pegou. Que legal. Eu vou equipar ele. Parece ser bacaninha. Nossa, e agora que eu vi esse pet Bunny Blaster, ele é super raro. Então compensa a gente aqui pra ele. Ele tem 5 estrelas. Bacana. Terceiro mundo, me aguarde. Agora que eu descobri uma nova tropa, a gente tem tudo pra ganhar.